Sejam bem-vindos meus queridos Hoje nós vamos falar sobre uma marca muito pouco conhecida Eu acredito que seja muito pouco conhecida Você já ouviu falar da Ascari? Bem, parece que não, não é mesmo? Bem, então eu vou contar a vocês a história da Ascari Eu sou o Austin e sejam bem-vindos ao canal Marcas e História A Ascari Cars LTD é uma fabricante de automóveis britânica, lá na Inglaterra Instalada em Bomberley Foi fundada pelo milionário holandês Klaes Zeroth O nome da companhia foi fundado como homenagem a Alberto Ascari Que nasceu em 1918 e morreu em 1955 Que foi campeão do mundo de Fórmula 1 por duas vezes Confira aí a Fórmula 1, ó que coisinha diferente das que conhecemos hoje Nessa época aí era bem difícil dirigir uma Fórmula 1, né? Para além de produzir carros, a Ascari também gere uma pista decorrida a Racing Resort Confiram aí Muito bem pessoal, a Ascari Cars foi criada em Dossard, Inglaterra Em 1995, o seu primeiro carro de edição ilimitada O Ascari Ecos foi lançado em 1998 Após do lançamento do Ecos, o empresário holandês Klaes Zeroth Comprou a companhia Em 2000, a Ascari construiu uma nova fábrica Em Búmuri, no norte de Oxford Street Eita, inglês complicado Inglaterra O segundo carro da Ascari O Ascari KZ1 Foi desenvolvido em Búmuri Que também abrigou os primeiros de corrida da 10 Ascari Eu vou falar aqui alguns carros que eles fizeram Não é muito carros? Ó, em 1995, o Ascari FGT Carro, conceito inicial criado para corridas Em 1998, o Ascari Ecos Versão de produção do FGT É de corrida também Não é de corrida 2003, Ascari KZ1 2006, Ascari A10 Versão melhorada do KZ1 Agora vamos falar aí De carros de corrida mesmo Que se quiser só para correr Em 1995, o Ascari FGT Versão de corrida do conceito FGT Usado no campeonato britânico DGT Confira aí, ó Os carros Em 2000, o Ascari A410 Le Mans Prototype Hum... Se vocês quiserem que eu fale de circuitos Eu posso falar também É só deixar nos comentários aí Histórias de circuitos Essa corrida Le Mans Eu adoro essa corrida É uma das minhas preferidas Seria as 24 horas de Le Mans, né? Onde os caras correm 24 horas, gente A corrida dia e noite É fantástico Mas se vocês quiserem mesmo que eu falo O conteúdo só falando dessa pista E de outras pistas históricas Deixem nos comentários falando De pistas históricas, ok? Em 2003, a Ascari KZR1 Versão melhorada do A410 Em 2005, o Ascari KZ1R GT3 Versão decorrida do KZ1 Cocorrendo na classe FIA GT3 A Ascari Race Resort Em 2000, a Ascari começou a desenvolver uma pista Perto de Ronda No sul de Espanha A pista inclui recriações de curvas Famosas de outras pistas De todo o mundo E pode ser configurada como uma pista longa Três pistas curtas separadas Ou algumas combinações entre elas Em 2002, a pista de três partes Estava pronta e estava acompanhada Por um resort de alto nível Com vários carros de estrada E de corridas disponíveis para os visitantes Testarem, incluindo algumas máquinas antigas De Fórmula 1 Na série 10, episódio 10, Top Gear A pista foi usada para testar o BMW M3 O Audi RS4 e o Mercedes-Benz C63 AMG Jeremy Clarkson também filmou A maioria dos seus DVDs Super, Sheldon e Duel E Duel Na pista, o A10 Também apareceu num episódio de Top Gear Em qual foi comparado com o Dahatsu Matéria O Dahatsu ganhou Mas Clarkson disse que Preferia ter a Ascari Bem pessoal Essas são as informações que eu achei da Ascari É uma marca que faz super carros E também carros de corrida Esse último carro, o Ascari KZ1 É um carro desportivo Pode chegar aos 323 km por hora Este carro tem um BMW S62 Altamente sintonizado Um motor V8 com 4941 cv Originalmente usado no E39 No M5 e no Z8 Pode acelerar do 0 ao 100 km por hora Em 3.7 segundos E do 0 aos 160 em 8 segundos Então não é um carrinho fraco Pessoal, vocês curtiram Vocês curtiram mesmo O trabalho que eu estou fazendo Trazendo para vocês Essas informações e tal Não deixem de assistir O último vídeo lançado Dos 5 carros Novos E mais baratos Do Brasil Aqui mesmo Nossa terrinha querida Tipo, você que estiver afim De comprar um carro Zero Zero Nas fábricas Está o vídeo Vou deixar o link na descrição Para vocês conferirem Depois vocês passam lá e assistem Para dar uma força Deixem um like Pelo amor de Deus Se inscreva Se você estiver gostando Beleza? Valeu, falou E tchau, tchau